Perto do céu, 20 de fevereiro, ouse ser como Daniel, por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Atos 24, 25. Não importa quão pecadora tenha sido uma pessoa, não importa qual sua posição, se se arrepender e crer indo ter com Cristo e nele confiar como seu salvador pessoal, poderá essa pessoa ser salva perfeitamente. Quão perigosa é, porém, a posição daquele que conhece a verdade, mas tarda em praticá-la. Quão arriscado é para os seres humanos procurar distrair a mente, agradar o paladar e satisfazer o intelecto, negligenciando o que foi revelado como um dever, e ficar divagando na busca de algo que não sabem o que é. Jesus declara, andai enquanto tendes à luz, para que as trevas não vos apanhem. João 12, 35. Praticai todo o preceito da verdade apresentado a vocês. Vivam de toda a palavra que procede da boca de Deus, e seguirão então a Jesus por onde quer que vá. O Senhor não se recusa a dar seu Espírito Santo aos que lhe pedem. Quando a convicção atinge a consciência, por que não prestar atenção e atender à voz do Espírito de Deus? Cada ato de hesitação e demora nos leva a nos colocarmos onde é cada vez mais difícil aceitar a luz do céu, e afinal parecerá impossível ser impressionado por admoestações e advertências. O pecador diz com facilidade cada vez maior, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Atos 24, 25. Aqueles que a princípio se demoram e ficam hesitantes, resistindo à luz e lutando contra todo o conhecimento, possuem boas intenções de voltar e tomar sua decisão em uma ocasião oportuna. Entretanto, o astuto inimigo que está em seu encalço faz seus planos para prendê-los com os fios imperceptíveis dos maus hábitos. O caráter é formado por hábitos. Um passo no caminho descendente é o ponto de partida para o segundo passo, e o segundo para os outros que se seguirão. Os filhos de Deus devem brilhar como luzes em meio a esta geração pervertida e sem rumo. Entretanto, se os hábitos corretos não forem cultivados, darão lugar às tendências naturais, e eles se tornarão presunçosos, condescendentes, descuidados, cobiçosos, vingativos, independentes, obstinados, voluntariosos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O caráter de Daniel é um exemplo do que a pessoa pode se tornar por meio da graça de Cristo. Ele tinha grande força intelectual e espiritual. O Espírito Santo deve ser o divino morador a habitar em nós. Então permitamos que a gratidão e o amor se tornem diante de Deus a expressão do nosso coração. Amém. 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 Amém.